Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Esse minuto bíblico com a nova Bíblia de Jerusalém está parecendo um seriado da Netflix. Na primeira fase, ela ficou reprovada. Gênesis 1, 2, 1 Reis 22, 21, 2 Reis 18, 4, Eclesiastes 12, 1, Provérbios 34. Acertou alguma coisa, errou outra coisa, 5 aqui, 0 lá, 10 lá. Ficou com média 5. Média 5 está reprovada, mas não direto, pode ir para a prova final. A prova final é o que estamos fazendo, Salmos 53. Ela precisa tirar pelo menos 7 para ser aprovada. E aí, no verso 2 levou 0, no verso 3 levou 10, e no verso 4 levou 5. Está com média 5, está com a mesma média da reprovação. A gente não sabe se ela vai ser aprovada ou vai ser reprovada. Faltam 3 versos. Ela precisa se sair bem nos próximos 3 versos, senão será reprovada publicamente. Como será que ela se comporta, então, no verso 5? Que é, na prática, o verso 4. Não o sabem os malfeitores que devoram meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Virtude e pecado. Já trato disso. Primeiro vamos ver se copiou, ctrl-c, ctrl-v, a velha Bíblia de Jerusalém ou alterou. Não sabem os malfeitores, não sabem os malfeitores, que devoram meu povo, que devoram meu povo, como se comessem pão, como se comessem pão, e não invocam a Deus, e não invocam a Deus, ctrl-c, ctrl-v, não mudou nada. Bem, isso é Netflix. Não sabemos no que vai dar, né? Porque, veja só, no verso 2, ele copiou uma parte e mudou a outra. Copiou errado. Copiou a parte errada. Estragou a parte que estava estragada, mas ele piorou. Então, copiou, deu tiro no pé. No verso 2, ele copiou, certo, o melhor verso do Salmo 53, tanto na velha Jerusalém quanto na nova. Irretocável. A despeito de eu apostar que nem a velha nem a nova entendem o que traduziu. Mas traduziu certo é o que interessa. No verso 4, alterou e estragou. No mínimo, não melhorou. Tanto é que ficou com nota 5. E agora? Copiou igual. Copiou igual e melhorou, ou copiou igual e está errado? Primeiro mérito. Manteve a pergunta retórica. O verso 5, há indicativo claro, indiscutível, porque há uma partícula interrogativa no hebraico, é uma pergunta. Mas não é uma pergunta. É uma declaração em forma de pergunta. Não te falei para não fazer isso? É uma pergunta. Mas é uma declaração. Eu falei para você não fazer. Só que você faz em forma retórica, chama pergunta retórica. O verso inteiro é uma pergunta retórica. Se você olhar a nova tebe, 300 reais, o olho da cara destruiu. A pergunta retórica. A Bíblia de Jerusalém, velha, copiada pela nova, manteve a pergunta retórica. Não sabem os malfeitores que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Perfeito. Primeira avaliação. Manteve a pergunta retórica. Joia. Não sabem os malfeitores? Não sabem o quê? Você precisa descortinar o que é que eles não sabem. Mas está ok. Não tem entendimento? Não sabem? Aprovo a tradução. Tem alguma coisa que eles sabem? Porque a pergunta retórica. Se ele pergunta não sabem, sabem sim. o que o salmista está dizendo é os Bnei Adam não sabem que não podiam estar praticando injustiça? Claro que sabem. Por que eles sabem? Porque eles mesmos dizem que eles estão colocados no trono pela divindade para praticar a justiça. Então, eles sabem que têm por missão praticar a justiça. então, a pergunta retórica. Eles não sabem que não podiam estar fazendo isso? Sabem. É uma condenação. Claro que sabem. Então, segundo ponto positivo na avaliação. Manteve a pergunta retórica e manteve a ideia de que quem eles aqui chamam de malfeitores, ponto negativo, já explico isso, eles sabem, eles estão cientes, eles são sensatos, mas então por que estão praticando injustiça? Por isso, no primeiro verso, o salmista chama o rei de insensato. Mas ele não é um insensato. Ele sabe. Ele está agindo como se fosse um insensato. Por quê? Porque ele acha que Deus não vai fazer nada. No que ele está certo, Deus não fez nada, absolutamente nada e continuaria sem fazer nada. Mas aí, os pontos negativos. Não é malfeitores, estragou. No hebraico, são obreiros da injustiça. Por que o tradutor está escondendo que se trata de injustiça? Eu não entendo isso. Lá no hebraico, eles são os obreiros da injustiça. Isso é um trocadilho que explica o que é que eles sabem. Não sabem? Os obreiros da injustiça não têm entendimento? Não sabem? Sabem? Eles são obreiros da justiça. Eles dizem que estão colocados no trono para proteger a população. Então, eles sabem que têm que praticar justiça. Então, por que estão praticando injustiça? E se estão praticando injustiça, não são obreiros da justiça, são obreiros da injustiça. E o salmista os chama de obreiros da injustiça. Como é que o nosso tradutor da nova Bíblia de Jerusalém pôs? Copiando da velha malfeitores. Você vai entender, você que me ouve, você vai entender nas suas orações, você faz 77 anos de jejum. Aí você lê malfeitores. Você vai entender que o salmista está dizendo que eles são obreiros da injustiça, porque sendo o rei e os funcionários, sendo obreiros de Deus, segundo eles dizem, tendo por missão cumprir justiça. já que eles estão praticando injustiça, então eles são obreiros, mas não da justiça, são obreiros da injustiça, você vai entender isso nunca. Pode esses pastores de inerrância de Bíblia, inspiração, revelação, Espírito Santo, anjo da guarda, o diabo. Você não vai entender nunca nada, porque a única coisa que interessa para alguém entender a Bíblia é esta pessoa saber ler e a tradução está correta. O resto não serve para nada, é conversa fiada. Como a tradução está errada, você não vai entender nada, nunca. E, finalmente, aí é um ponto positivo para a nova Hebe, a Bíblia de Jesolém comete o erro de todas as Bíblias de traduzir a explicação fundamental do Salmo sobre qual é a injustiça que está sendo praticada pelo rei e pelos funcionários numa metáfora horrível. Os malfeitores que devoram o meu povo como se comesse em pão. Esse como não existe no hebraico. O como está na cabeça do tradutor, tanto da nova quanto da velha Jerusalém, que não entende o que o Salmo está dizendo. A nova Tebe entendeu. que é o rei devora o povo quando come o seu pão, ao comer o seu pão. Ou seja, é referência ao sistema tributário da cidade. O rei protege a população, por isso ele é obreiro da justiça. Como ele não está protegendo, o salmista chama ele de obreiro da injustiça. Mas, quando as coisas funcionam, ele protege a população em troca dos impostos. Então, o rei come o seu pão cobrando impostos da população. Mas, por que ele está comendo pão e está devorando o povo? Porque o imposto que ele está cobrando está pesando demais nas costas da população. Ele aumentou a carga tributária para além da capacidade da população. Não abre mão. Dane-se você, me dê a minha parte, mas se eu te der a sua parte, eu vou passar fome. Dane-se, me dê a minha parte, passe fome você. É tipo esse negócio aqui no Brasil, sabe? Teto dos gastos. Não pode gastar, não aumenta o Bolsa Família, não aumenta dinheiro para pobre, mas para banqueiro você pode dar um trilhão. O teto de gastos não impede pagar juros para banqueiro. É um trilhão por ano. Um trilhão. Não, não é milhão. Não, bilhão não, é trilhão. 50 vezes a mão boba dos gestores da Americana. Todo ano o Brasil paga para os bancos, 50 todo ano, 50 rombos da Americana. Mas não pode aumentar salário mínimo. Mesma coisa do Salmo 53. O rei vai cobrando imposto, vai aumentando 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E eu não estou fazendo, pegando a situação brasileira e usando como critério para ler o Salmo, não, tá? Eu só estou dizendo que o que estava acontecendo lá é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Estou fazendo alegoria, não. Alegoria deixa para a igreja fazer. Só estou dizendo que é a mesma situação. Aí o rei aumentou tanto a carga de impostos e a população começa a passar fome, começa a ficar desesperada. Aí o salmista está dizendo, esse cara não sabe que ele não podia estar fazendo isso? Claro que ele sabe. Então, o que ele está fazendo? Porque é um pilantra. É um pilantra. Mas o tradutor não entendeu. E se o tradutor fica aborrecido comigo e diz, eu entendi, eu diria, então você devia ter feito o leitor entender, mas com a sua tradução o leitor não vai entender nunca. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros. Obviamente, que nota eu darei? Dois aspectos muito positivos e dois aspectos muito negativos. Dois, dois, dez, dez, zero, zero. Então, eu vou dar cinco. de novo está com o pescoço no tronco da nova Bíblia de Jerusalém. Se não aumentar a média no verso seis e no verso sete, ficará reprovada a nova Bíblia de Jerusalém. Para a minha tristeza, eu estou torcendo para que ela consiga. Tenho muitas dúvidas. o próximo verso, o verso seis, é o mais difícil do Salmo. Eu duvido que o tradutor vai traduzir corretamente, mas estou torcendo. Duvido com o intelecto e torço com o coração. Não vou me trumicar. Tchau, tchau. Até o próximo verso, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau.